Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Eu sou o pastor Josué Gonçalves. Olha, eu quero começar fazendo quatro afirmações. O céu não está em crise, Deus está no controle, eu creio em milagres e tudo posso naquele que me fortalece, que é Jesus. Bem-vindo ao meu canal, se é a primeira vez que você está acessando. Se você já acessa com uma certa frequência, que Deus continue abençoando a sua vida através das nossas reflexões. Vamos para mais uma reflexão no nosso quadro Devocional para a Família. Hoje o meu assunto é muito importante. Os seis inimigos do amor. Quais são os seis inimigos do amor? Primeiro, vamos ler o que Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do verso 4. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se insoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Quais são os seis inimigos do amor? O primeiro inimigo do amor é falta de tempo. Vou repetir. O primeiro inimigo do amor é falta de tempo. Nenhum casamento floresce quando não há investimento de tempo com qualidade. Vou repetir. Nenhum casamento floresce quando não há investimento de tempo com qualidade. Você sabia que o tempo é a medida do amor? Diga-me, quanto tempo você investe no seu cônjuge? Eu vou dizer o quanto você ama. Que pena que muitos casais pensam que o casamento vem pronto. Não. Casamento se constrói. E essa construção exige muito tempo de trabalho, dedicação. Muito tempo investido para construir um casamento que vale a pena. Você terá que investir muito tempo. Guarde isso. O primeiro inimigo do amor é a falta de tempo. Quanto tempo você investe no seu cônjuge? Quanto tempo você investe no seu casamento? O segundo inimigo do amor? O mau humor crônico. O mau humor crônico. O senso de humor é o óleo que lubrifica as engrenagens do relacionamento. Eu vou repetir. O senso de humor é o óleo que lubrifica as engrenagens do relacionamento. Lia Luft, uma grande escritora, disse Nem sempre falta amor. Muitas vezes o que falta é humor. Se o casamento é uma viagem, é bom viajar ao lado de uma pessoa mal humorada cronicamente, que vive com uma cara de maracujá de gaveta, descontente, nada está bom. É terrível conviver com uma pessoa mal humorada cronicamente. A Bíblia diz em Eclesiastes 13, 4 Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria. Você é uma pessoa bem humorada ou este inimigo do amor está te vencendo? Qual é o terceiro inimigo do amor? O tédio? A rotina. Vou repetir. O terceiro inimigo do amor é o tédio. É a rotina. No casamento precisamos sempre lutar contra um monstro que devora tudo. A rotina. Eu vou repetir o que você já ouviu. Quem faz todos os dias a mesma coisa, do mesmo jeito, não pode esperar resultados diferentes. Presta atenção. Quem faz todo dia a mesma coisa, do mesmo jeito, não pode esperar resultados diferentes. Vença a rotina para que a rotina não vença você. Faça coisas diferentes. Come uma comida diferente. Ande por caminhos diferentes. Experimente coisas diferentes com o seu cônjuge. No dia a dia, faça coisa fora da sua rotina. Qual é o quarto inimigo do amor? Distanciamento. Eu gostaria que você respondesse com sinceridade as perguntas que eu vou te fazer agora. Às vezes você pensa em fazer coisas para não ficar com o seu cônjuge. Você conta cada vez menos com o seu cônjuge. Você parou de contar a ele detalhes sobre a sua vida. O interesse sexual diminuiu e vocês praticam sexo cada vez menos. Isso significa que está havendo um distanciamento, um descasamento. Comece a reordenar suas prioridades. Nenhum outro relacionamento pode concorrer com o nosso casamento. Como eu gostaria de dizer isso para todos os casais do Brasil. Nenhum outro relacionamento pode concorrer com o nosso casamento. Nem filhos, igreja ou trabalho. O casamento deve estar no topo da nossa lista de prioridades. Qual é o quinto inimigo do amor? Dívidas. 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 O quinto inimigo do amor. O desequilíbrio financeiro é uma das principais causas das separações. Eu tenho dito que administrar bem as finanças é uma habilidade que se adquire estudando, pesquisando, praticando. Aprenda com quem administra bem. O que é que eles fazem que você não está fazendo? Aprenda com um casal que administra bem suas finanças. O que eles fazem que você não está fazendo? Vença as dívidas aprendendo a administrar melhor, senão as dívidas vão vencer você e o seu casamento. O sexto e o último inimigo do amor. Falta de perdão. O sexto e o último inimigo do amor. Falta de perdão. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a orar dizendo Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O apóstolo Paulo disse Eu perdoo para não ser vencido por Satanás. O perdão é a amnésia do amor, é a faxina do coração e é a cura para as memórias amargas. Não permita que a falta de perdão destrua o seu casamento, porque a falta de perdão é um grande inimigo do amor. É impossível conviver sem perdoar. Perdoe hoje, perdoe sempre. Perdoar é renunciar ao passado para curar o presente, a fim de construir um futuro marcado pela graça, pela glória e pela benção de Deus. Deus abençoe você e Deus abençoe sua casa. Você gostou? Então clique aqui embaixo no gostei. Deixe a sua mensagem, deixe o seu testemunho aqui embaixo. Quantas pessoas já foram abençoadas e tiveram o casamento transformado? Se isso aconteceu com você através do nosso ministério, deixe o seu testemunho aqui embaixo, ok? Se inscreva no meu canal, se você ainda não se inscreveu, e receba toda semana mensagens novas aí no seu e-mail. Então se inscreva no nosso canal ainda hoje, divulgue o nosso ministério, me siga nas redes sociais. Não se esqueça, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Você nasceu para vencer. Se inscreva no canal.